Eu, se eu fosse votar aqui em São Paulo, eu teria uma certa inclinação a votar em alguém como você, porque assim, na minha cabeça é o seguinte, porra, a Tabata, ela vai ganhar muito mais dinheiro na iniciativa privada do que sendo vereadora. Então por que ela quer ser vereadora? É verdade, né? Você é meio burra.